Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Foi no... chamaram não, né? Foi no segundo... colocaram no segundo call out. No segundo Olímpia 2022, como eu coloquei o nome Zancanelli, né? E lá é ordem pelo sobrenome, entendeu? E o Sebum, como o campeão, é sempre o último a subir, o último número é dele. E Zancanelli também ficou de um dos últimos, então assim, eu dei a sorte de, na chamada da contagem dos números ali, ficar bem do lado dele. E deu um destaque ali, a câmera e tal. Cara, foi bom aquilo, foi bom. Aquilo pra você foi sensacional. Era exatamente quem eu queria, deveria estar do lado, não me comparando. Então eu consegui, vi a distância que tá, entendeu? E a gente trabalhou em cima disso esses dois anos aí, depois desse confronto. Entendi. Espero esse ano estar do lado de novo. No primeiro caótico. Mas no primeiro confronto. No primeiro confronto. Cara, e óbvio, né? A gente vê, é uma coisa ali do lado, é muito distante? Cara, aquele ano eu achei bem distante, né? Não sei como que ele vai estar esse ano, acredito que ele vai trazer uma evolução também. Ainda estou, né? Distante do campeão, reconheço isso. Mas estou mais próximo do que aquela vez. Sim. Aquela vez eu vi, cara, realmente o... Ele... Eu acho que o Sebum não é a categoria, mas tudo que a categoria pede ele tem, que é uma silhueta muito... Se você parar pra pensar assim, qual grupo muscular do Sebum é o melhor da categoria? Você não consegue dizer. Ele tem o melhor quadríceps? Não. Ele tem o melhor posterior, ele não tem o melhor braço, ele não tem o melhor peito, se você parar pra olhar assim, entendeu? Mas o conjunto todo dele, a silhueta, onde esse peso tá distribuído, faz ele ser o melhor. É o melhor balanço, né? É. Você entendeu? Então, às vezes você vê ele em determinada pose, que valoriza o tamanho dele, que você fala assim, cara, esse maluco tá pesando 10 quilos a mais que todo mundo. Tá ligado? É porque o peso dele tá distribuído aonde tem que estar pra categoria. Entendeu? No segundo olímpico e no terceiro você ficou do lado dele, né? Na ordem numérica? Não, no segundo olímpico e no terceiro ficou um cara entre a gente. E você já pegou as fotos dos dois, assim, pra comparar você e ele? Ah, eu não tive nenhuma imagem, assim, de frente desse confronto. No primeiro ano que teve as fotos melhores, então. No primeiro ano teve as fotos melhores. Quem que ficou entre você e ele? Cara, não sei, é um cara desconhecido, que não entrou no top 15 ali. Um fila da puta, né? Pô, vem a Zé dar um rolê, cara. Deve ter algum nome, ele com Z, W... Ia ser legal, né? Se a gente conseguir pegar a foto dos dois anos, lado a lado com ele e ver o... E o Wesley tá no mesmo confronto, só que tinha um cara também entre eu e o Wesley. E eu tava conversando com o Eric, e o Eric vai colocar o nome dele, Widbag, né? Sim. Provavelmente ele entra também no último confronto. Vai estar eu, Eric, Sebu e o Wesley. Porque se o Eric usa o outro nome, a chance é de ficar do lado do Urs, né? Mas ele falou que, acho que... Não, não, se ele usa o outro sobrenome dele. Ele usa o outro sobrenome. É. É, aí ele tem a chance de ficar do lado do Urs. O Will de Berg, cara, eu acho que é o ideal, ele ficar do lado do Wesley. Que é o cara que tá com o nome em alta. E são estruturas parecidas, né? Sim. Eu acho que ele quer isso mesmo. É, a gente tava falando isso semana passada, eu concordo em fazer isso. Até nisso dá pra montar uma estratégia, né? É, eu fui assim, eu fui na estratégia. Eu, quando eu percebi que... No primeiro ano que eu fiquei sabendo disso, né? Porque eu coloquei Gabriel Machado, porque eu falei, mano, os caras vão pronunciar Zancanelli errado, entendeu? Vou ficar perguntando Zancanelli aqui como é que escreve tudo. Lacaria. O Machado já vai mais fácil. E aí... Eu tinha colocado Gabriel Machado e eu caí do lado do Fábio Amair. Aí que eu comecei a me ligar, que era a ordem de sobrenome. Um cara muito alto, né? E o Fábio Amair era muito alto, cara. Então é ruim ficar do lado de cara alto, entendeu? E aí eu falei assim, cara, eu vou... Os caras são grandes, né? Não, alto eu já... Então é... Ele quer um físico diferente, né? O cara é muito alto. É, chama muita atenção. Quer ser comparado com o físico, os mais próximos ao Teone. Ainda mais num confronto onde você precisa ser visto, chamar atenção, e todos os caras altos na categoria destacam. Então eu falo assim, cara, no próximo ano eu vou vir com o Zancanelli. E deu certinho, cara. Eu fui o número 59 e o Sebum era o número 60. É, dificilmente, é. Só se for outros malandros aí com o outro, com o Z, né? Dificilmente vai ter, né? É, difícil. Não tem como, né? Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete gratos pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.